Se eu quero fazer um castelo de cartas, eu tenho que colocar elas de uma forma bem específica, senão elas caem no chão. E quanto mais em pé essas cartas ficam, mais estável essa estrutura. Claro, se elas ficam 100% em pé, elas caem também. E olhando as igrejas medievais construídas do século XII pra trás, vemos que o teto da maioria delas era como essas cartas. Tetos em forma de triângulo, bem pontudos e altos, dando firmeza para a estrutura. Mas agora, se eu quiser impressionar a galera e fazer um teto muito mais monumental, um teto que vai fazer o pessoal piar quando entrar na igreja e se sentir literalmente andando no céu, aí eu tenho que deixar a nave da igreja, ou o salão principal, muito mais largo e mais alto. Só que pra isso, as paredes devem ser mais altas e o teto mais largo. E voltando pras cartas, que estão aqui representando o teto da igreja, quanto mais eu vou abrindo essas cartas, quanto mais eu abro, pra elas ficarem largas, igual o teto da igreja ali, pra ficar mais largo, mais elas vão escorregando, até que elas chegam num ponto que elas escorregam, tá vendo? Isso acontece porque quando elas estão mais em pé, o vetor da força do peso delas, ou seja, a ação da gravidade sobre a carta, tá mais pra baixo, mais forte pra baixo do que para os lados. E o atrito tá segurando essas cartas no lugar, o atrito ali com a mesa. Quando eu deixo elas mais abertas, esse vetor passa agora a ficar mais forte pros lados do que pra baixo. Eu mudo o centro de gravidade da carta, causado por uma carta que tá ali escorando na outra. A força de atrito com a mesa cede e elas caem no chão. Da mesma forma, é nos tetos das igrejas, quanto maior o teto e mais largo, maior é a força contra as paredes e não contra o chão. As paredes não aguentam e tudo desmorona. Só que pra piorar, a galera queria fazer tetos mais largos e paredes mais altas. Pra sim, o salão principal da igreja ficar imponente e magnífico. Só que paredes mais altas significa paredes mais frágeis. Então era praticamente impossível fazer isso. Existiram até alguns casos que deram certo, como a Catedral Bizantina de Santa Sofia, mas foi um projeto caro, demorado e que deu errado no começo. Além deles resolverem tudo com um teto circular. Depois, vê esse vídeo aqui específico sobre essa catedral maravilhosa. Agora, no exemplo das cartas, se eu quero deixá-las abertas, e eu vou conseguir pôr o foco nelas de algum jeito aqui, eu posso simplesmente colocar o dedo, tá vendo? Não tá focando muito na carta, mas se eu coloco o dedo aqui, elas podem abrindo, elas podem abrindo, podem abrindo, e elas seguram aqui a estrutura. Claro, não é igual o teto, mas caiu. Mas vocês entenderam aí, né? E foi assim que a galera descobriu, no meio da Idade Média, como fazer catedrais e monumentos magníficos e imponentes, de deixar as pessoas piradas. Uma tecnologia revolucionária usada até na Catedral de Notre Dame, em Paris, e ela se chama Arco Botante. E bora falar da Skad Hidroméis, uma fábrica e loja incrível, que vende os melhores hidroméis que eu já tomei na vida. O hidromel, pra quem não sabe, é uma bebida deliciosa, um fermentado de mel, que pode ter frutas, ervas, especiarias e muito mais. Ela é bem parecida com um vinho. E o hidromel da Skad, não é apenas o melhor hidromel que eu já tomei, mas também a proposta deles é incrível. O objetivo é trazer de volta receitas tradicionais de hidromel, não só dos vikings, mas de toda a Idade Média. Então você vai tomar uma bebida aí deliciosa, com toda a tradição dos nossos ancestrais. Já corre lá no site deles, primeiro link aqui embaixo, e usa o cupom CAVERNA15, pra ganhar 15% de desconto. A partir do século XII na Europa, com o desenvolvimento da ciência medieval, o contato dos europeus com a Ásia e o Oriente Médio, e também a estabilização social, que deu ali, possibilidade da galera investir mais em arte, ciência. Novas tecnologias e artes começaram a aparecer, e a mais famosa foi a arte gótica. Nas estruturas, a arquitetura gótica ficou marcada por ampliar os espaços, fazer salões muito maiores, mais imponentes, só que, pra isso, as estruturas tiveram que melhorar junto. Agora, cada vez mais, as estruturas gigantescas eram feitas, principalmente as catedrais, pra mostrar ali todo o poder da igreja medieval. E, com mais espaço, vinha também mais luz, mais vitrais. Mano, uma beleza infinita. Uma das primeiras catedrais no estilo gótico foi a Abadia de Saint-Denis, em Paris, que foi terminada em 1144. Só que, nessa época, ainda a arquitetura gótica era mais rústica, menos refinada, com paredes e estruturas mais grossas, mais parecida com o que era em Roma e no Império Bizantino. Só que, com o tempo, os arquitetos foram refinando essa tecnologia de construção, melhoraram a eficiência das estruturas, e aí veio a Catedral de Chartres, no meio do século XIII, quando o estilo gótico chegou no seu auge. Com isso, o gótico, que não é isso aqui. Quando eu falo gótico, não pense nisso aqui. É isso aqui. Isso é arte gótica, estrutura gótica, arquitetura gótica. E o gótico se espalhou pela Europa, saindo da França, indo para a Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, todos os lugares. Só que, para segurar toda essa estrutura e vencer a gravidade, como a gente viu nas cartas, o contraforte foi desenvolvido. O contraforte já vem desde a Mesopotâmia, mas na arquitetura gótica, tomou conta de tudo. Para simplificar, era uma estrutura que segurava as paredes, uma colunona forte, por isso é contraforte, que segurava as paredes no lugar. Isso também era usado em outras estruturas, no castelo, um monte de lugar. E hoje a galera chama isso de muro de arrimo, para você segurar uma parede ali, para não cair com a força da terra ou do que você quiser escorar. Mas apenas segurar as paredes não resolvia o problema. Os muros das catedrais eram altíssimos, e o contraforte ia perdendo resistência à medida que ele crescia de tamanho. Isso também acontece nos muros de arrimo. Se você faz um muro muito alto, ele pode ceder e cair. Quanto mais alto, maior tem que ser a estrutura embaixo. Mas no caso das catedrais, o contraforte ia perdendo essa força, essa resistência, à medida que ia subindo. E ainda a gente tem o problema do teto, como a gente viu, que fazia força para fora da parede ali. Então entra o arco botante. O arco botante, de alguma forma, já tinha sido desenvolvido pelos romanos, que já usavam essa tecnologia para segurar as suas grandes estruturas, principalmente pontes e aquedutos. O vídeo dos aquedutos está aqui para você ver depois. Os bizantinos também usaram essa tecnologia. Só que nessa época, o arco botante era mais rústico, menos refinado, basicamente uma coluna com um pequeno arco. Quando tinha o arco, era só o contraforte. Mas foi na arquitetura gótica que essa estrutura chegou ao seu auge e refinamento, tendo um papel fundamental na construção das imensas catedrais. Na década de 1160, os arquitetos franceses pegaram essas ideias romanas e bizantinas e refinaram essa tecnologia com arcos mais longos e com um design melhor, um design gótico. E gótico, a gente depois faz um vídeo sobre a arte gótica, vem de medieval. Eles tiraram essas estruturas de dentro e colocaram elas para fora. Isso dava mais resistência às paredes, que agora poderiam segurar um teto muito mais largo. Também isso marcou a arquitetura gótica, essas estruturas expostas, o arco botante exposto, é o que marca a arquitetura gótica. Então, os arco botantes eram grandes arcos que ficavam presos nos contrafortes, embaixo. Assim, aquela força que a gente falou do teto, que o teto fazia força para o lado e empurrava a parede para o lado, agora era transferida para o arco, que mudava a direção da força. Ao invés da força ir para o lado, para as paredes, o arco segurava essa força, transferia ela para baixo, e embaixo, o contraforte segurava tudo. Cara, uma engenharia perfeita. Em 1180, esse estilo foi usado para construir a famosíssima Catedral de Notre-Dame em Paris. Tá pegando fogo, bicho! E a grande vantagem do arco botante era a sua eficiência. Você poderia construir um reforço gigantesco e pesado para segurar as paredes, além de fazer paredes mega grossas, como eram feitas os castelos medievais. Vídeo aqui de como era feito um castelo medieval. Só que com o arco botante, esse reforço estrutural era mais fino, mais leve, e, óbvio, muito mais bonito. Porque tinha um buracão ali no meio, você não precisava fazer uma estrutura gigantesca e pesava, o arco resolvia tudo. E como eu falei, era muito mais bonito. Só que o melhor de tudo é que as paredes das catedrais agora poderiam ser mais finas, além dos arco botantes poderem ficar mais espaçados, não precisava ficar um pertinho do outro. Isso deu a possibilidade de colocar nas catedrais janelas muito maiores e vitrais, muito mais monumentais, ou seja, as catedrais maravilhosas que você vê hoje, mega iluminadas e coloridas pelos vitrais, só existe por causa do arco botante. Sem ele, seria tudo muito escuro e muito chato. A engenharia medieval era muito mais foda do que você imagina. Olha o que os caras já faziam há mil anos atrás. Mas como será que eles construíam um castelo que resistia a inúmeros cercos, tanto que a galera ficava anos esperando um castelo cair? Então, você vai clicar agora nesse vídeo aqui e saber tudo sobre como um castelo medieval era construído. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!